Além da falando em carnaval, a gente sabe que carnaval tem multifacetas. Nos últimos dias, nós mostramos muitos assuntos, muitas matérias relacionadas ao tema. A gente mostrou festas de rua, a gente mostrou retiros espirituais e tantas outras formas de curtir os dias de folga. Em Rio Preto, tem gente que quer sim estar de boa, ou que no máximo faz a folia em festas mais reservadas entre amigos. Ao invés da música alta dos trios e palcos, o sossego da natureza. Para quem não gosta da folia do carnaval, o feriado prolongado é bom mesmo para descansar com a família e os amigos. A gente brinca, joga baralho, dorme, assiste filme, brinca de bola queimada. Há pelo menos sete anos, eles alugam uma chácara e reservam as energias para colocar o papo em dia e se desligar um pouco da rotina. Piscina, churrasco, baralho, bingo, a gente faz à noite para dar uma distraída. E olha, não é porque é sossegado que o pessoal não se diverte, viu? Tem a galera do churrasco, tem também quem prefira se distrair com jogos de baralho e livros. O que não dá para fazer é ficar grudado na tela do celular. A gente acaba esquecendo do celular, acaba nem registrando, às vezes, alguns momentos. E junta para conversar mesmo. A gente fica cinco dias juntos, então bota o papo em dia. Já para quem quer aliar descanso e fé, tem os retiros espirituais que reúnem famílias em busca de um momento de mais tranquilidade e oração. O melhor do acampamento, eu acho que é a comunhão mesmo, né? Os amigos, a família, todo mundo interagindo junto e ficando esses dias aí, todo mundo junto. Para mim é um privilégio estar aqui junto com esses jovens, com pessoas que vêm nascer, com pessoas que já casaram, já têm filhos, estão aqui. E isso é uma honra para mim, ver essas pessoas aqui. Além da espiritualidade, o encontro também tem música, palestras e gincanas. Nós escolhemos estarmos nesses dias realmente buscando a Deus. É um tempo que a gente ora bastante, adora o Senhor. E nosso tema, inclusive, esse ano é o alvo em que a gente vai trabalhar várias questões da vida. E pelo som de todos nós, a Ele e pelo som de todos nós... A Ele e pelo som de todos nós...